Falta de higiene no prédio e ambulâncias, problemas estruturais, condições insalubres de trabalho e total falta de segurança com o elevado risco de transmissão de doenças. São algumas irregularidades apontadas no processo judicial, movido pelo Ministério Público contra o Estado e o Município pelas condições atuais dos serviços prestados pelo SAMU. Tem adequação dos espaços para desinfecção das unidades móveis, uma falta de higiene muito grande, o lixo não é devidamente armazenado, são muitas as irregularidades que estão sendo denunciadas. Os problemas são notificados pela Vigilância Sanitária desde 2005. O último laudo do início deste ano confirma a piora da situação já denunciada pelos próprios funcionários. Para a promotoria de justiça da capital, o descaso em solucionar as irregularidades é uma afronta a todos os envolvidos. Desrespeito ao judiciário, uma falta de preocupação com a saúde dos servidores que lá estão, sejam eles terceirizados ou não, são trabalhadores, que eles que fazem acontecer o serviço do SAMU, como também aqueles que são atendidos pelo serviço na medida em que não há uma correta higienização dos veículos que os transportam. Apesar da decisão judicial que pede a imediata interdição da base do SAMU em Florianópolis, a Secretaria de Saúde do Estado ainda tem prazo legal para recorrer da decisão. Mesmo se houver o fechamento, o serviço considerado essencial à população não poderá ser interrompido. Em nota, a Secretaria informou que está buscando novas instalações para o SAMU e que pretende modernizar o modelo de gestão da saúde no Estado. Outra ação do Ministério Público investiga ainda a terceirização da mão de obra no serviço de atendimento móvel e urgência de Santa Catarina.